Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo deste gameplay de Horizon Chase Turbo. Se prepare para surpresas. Tá bom hein, vai ter isso e muito mais. Roda a vinheta, produção. Bem pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Dumbledore Heart e vocês têm um canal focado em gameplay jogos novos e antigos, alguns unboxings e vídeos informativos de vários assuntos. E neste vídeo eu vou jogar a recém-lançada DLC do jogo Horizon Chase Turbo, que é a chamada Senna Sempre ou Senna Forever. Eu já testei essa DLC jogando em live lá naquele outro site de lives. Então neste vídeo você vai conferir apenas eu chegando em primeiro lugar, porque as façanhas do Senna, que são os extras de cada pista, eu fiz em live lá naquele outro site de lives que você deve saber qual é. Então as façanhas eu vou sempre fazer em live. E o que eu posso afirmar aqui é que o jogo deu uma transformada gigantesca. O jogo ficou muito interessante mesmo, lembrando até o Super Monaco GP de Mega Drive. Tá muito interessante, principalmente a visão de dentro do carro. Ficou fenomenal, espetacular. Vale muito a pena acompanhar. Mas de qualquer forma, assim como nos vídeos dessa playlist de Horizon Chase Turbo, eu vou jogar as pistas sem música e sem comentários. Justamente pra você colocar aquela música que mais te agrada, pra você curtir esse gameplay de Fórmula 1. E antes de entrar na corrida, como eu sei que você vai me acompanhar até o final deste vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se não for um inscrito. E também ativar o sininho de notificação, para não perder nenhum vídeo aqui do canal, nem desta playlist, assim como esses jogos que você quase não vê ninguém jogando. Certo, então depois de terminar essas pistas, eu volto a falar com você novamente. Produção, agora é contigo. Fórmula 1 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Certo, pessoal. Então, essas foram as sete pistas iniciais do modo carreira. Lembrando que foi apenas eu chegando em primeiro lugar. No caso, as façanhas, as façanhas do Senna eu peguei tudo em live lá naquele outro site que eu não posso falar o nome aqui. Então pessoal, se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo apoio, obrigado por ter acompanhado mais um vídeo deste gameplay aqui do canal. E neste vídeo você conferiu a primeira parte da DLC Senna Sempre, do Horizon Chase Turbo, uma DLC que transformou o jogo na minha opinião. Obrigado por ter deixado o like se gostou do vídeo e por sua inscrição, porque ela também é muito importante para eu saber que você está me apoiando e me incentivando a trazer mais vídeos aqui para o canal. Além disso, se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, ao compartilhar você ajuda na divulgação e no crescimento do canal. E é claro, deixe seu feedback sobre o vídeo nos comentários abaixo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative a sua notificação para acompanhar outros vídeos e gameplays. Então pessoal, só tenho a agradecer, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço!